Anota a placa, respeito o pai, te devo nada, eu ganho mais Meu lucro, meu show, eu aulas de flow Anota a placa, respeito o pai, te devo nada, eu ganho mais Meu lucro, meu show, deu aulas de flow Mercedes na garagem, casas pela cidade, trinta bala no pente Um milhão de mano na linha de frente, escuto um rito e platina Um coração, várias meninas, essa visão ninguém doutrina Só atacante, o time domina, ei mãe, não tema o que seu filho se turnou Essência continuou, só que ambição já me domino Toda vez que eu olho pro sol, vejo que eu posso alcançar Toda vez que eu olho pro céu, só Deus pode me parar Falam que isso é perigoso, viver é perigoso Sempre no limite, sem crise é o jogo Melhoria, esse tipo de imã, bilionária, esse tipo de firma Nós fazemos história na pista, eles são só história do Insta Claro que não vejo, claro que não escuto, sabe o quanto custa meus 15 segundos A corte band do dono não vá fora, partilharia, sem bola fora Tropa de cala, quem fala é o T'Challa A bola, meu time decola e sempre aciso a chama, eu continuo o mesmo Anota a placa, respeito o pai, te devo nada Eu ganho mais, meu lucro, meu show Deu aulas de flow Anota a placa, respeito o pai Te devo nada, eu ganho mais Meu lucro, meu show Deu aulas de flow Lembrança de ontem esperando amanhã Minha única mudança é que hoje eu tenho grana e fã Nem tudo que reluz é ouro, tá no meu pescoço, tu sabe que é Nós tava no fundo do poço, direto pro topo, isso é papo de fé Mais de 10k na bag, eu todo de grife, ela fala Antigamente nós não era anotado, olha quanta nota, isso é comum BK, duvido que eles vão tentar brigar Vem cá, nós sabia que tu é fã, mas não fico, tu vai negar Então deixa eu rimar mais um pouco, não é flow, é um suco Não é croque, é o crocodilo Lacoste, nós goste, não é pouco Conta paga, lifestyle e vários clipes Se a vida é um baile, nós é a equipe Anota a placa, respeito o pai Te devo nada, eu ganho mais Meu lucro, meu show Deu aulas de flow Anota a placa, respeito o pai Te devo nada, eu ganho mais Meu lucro, meu show Deu aulas de flow Eu só uso as marcas que me banca Se não for isso, a roupa é toda preta ou toda branca Eles acham que eu compro ouro pra ostentar Mano, eu não confio em banco O sábio disse que comprar ouro é uma das formas de guardar Ao mesmo tempo brilhando Alguns querem continuar estrela sozinho O universo dividimos, não economizamos, que é infinito Pobre não deveu vender droga pra pobre Mas todos temos que comer, garçom, me envia um prato de morte Gueto não deveu vender droga pra quito Burguesia perde Obrigado sem estudo Mas na cama, aulas Era noite de motéis e nada Nada mal Nada mal O terror do homem negro A solidão da mulher negra Maniquis na vitrine A cor não pega, que crime Blackfish, badfaces, badfights, badtrips Posso teutrar seu cabelo Bundo aplica nesses peitos Eu acabei com o preconceito Bundo aplica nesses peitos